Salve pessoas, beleza? Iraldo Barbosa, canal InvestiCard, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal No vídeo de hoje, pessoas, a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre o Santander Play Esses dias para trás eu recebi algumas pessoas pedindo para me falar acerca do aumento de limite do Santander Play Portanto, resolvi fazer esse vídeo As pessoas comentaram no vídeo onde eu falo sobre o Santander Play, ele vai estar aqui no card E nesse vídeo eles me pediram para fazer um vídeo atualizado acerca do procedimento para o aumento de limite do próprio Santander Play Portanto, eu decidi fazer esse vídeo Antes de começar, eu não posso deixar de pedir para você se inscrever nesse canal, é claro Para você se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo caso você ache relevante E vamos embora para o vídeo Pessoal, eu entrei em contato com o Santander, o Banco Santander, acerca de aumento de limite E toquei no assunto acerca do Santander Play, que é um cartão muito, muito cobiçado pela galera Acredito que o Santander Play e ele, juntamente com até então o Santander Free, que agora é Santander SX E o Santander 123 são os cartões mais procurados pela galera Por quê? Porque os demais cartões são cartões um tanto quanto mais difíceis para se ter acesso Então, os mais fáceis do Banco Santander, para mim, são esses Santander Free, que agora é Santander SX O Santander Play e o Santander 123, para mim, são os três cartões de mais fácil acesso do Banco Santander No último vídeo que eu falei sobre o Santander Play, eu falei sobre o aumento de limite Que consiste nos seguintes artifícios Você tem que usar pelo menos 50% do limite de crédito em compras Em três faturas consecutivas com pagamento do valor total e sem atraso O que que acontece, pessoal? Só recapitulando São três vezes, são três meses, né? Por exemplo, vamos supor que você tenha R$ 2.000 No primeiro mês, você tem que gastar no mínimo R$ 1.000 Quando você for pagar o primeiro mês, você tem que pagar os R$ 1.000 Não pode pagar menos disso, né? É a política do próprio Santander No segundo mês, você deve também gastar no mínimo R$ 1.000 E pagar também R$ 1.000 E no terceiro mês, você tem que gastar também R$ 1.000 E pagar R$ 1.000 É o mínimo, mas você pode gastar tudo O que que acontece? As pessoas estão me procurando para que eu possa fazer um vídeo falando sobre isso Porque tem muita gente que está fazendo os procedimentos que o Banco Santander está pedindo Porém, não estão conseguindo o tão sonhado aumento de limite Nem sequer no Santander Play Que está falando que você tem que gastar 50% do seu limite Três meses consecutivos e pagar tudo certo As pessoas estão pagando Só que existe outro fator também Está dentro do que o Santander Play pede Porque, pessoal, o Banco Santander, o nosso site, ele é sempre atualizado De forma que o mesmo procedimento que você passou no outro vídeo É o mesmo procedimento que está aqui ainda E que ainda está vigorando, pessoal Não mudou O procedimento é o mesmo Não mudou Você tem que observar uma coisa O primeiro quesito é gastar até 50% Ou seja, o mínimo de 50% do valor do seu limite E pagar o valor integral, o valor por inteiro O segundo quesito está com o CPF em situação regular na Receita Federal Não pode ter nenhum problema com o teu CPF E não ter apontamento nos órgãos de proteção ao crédito Tem gente que não está conseguindo aumento de limite dentro do Santander Play Porque ele está cumprindo o primeiro quesito Que é gastar os 50% do limite E paga a fatura integral Ele está com o CPF regular diante da Receita Federal Porém, ele tem apontamentos externos em outras instituições Como assim? Ah, você tem um nome no SPC Você tem um nome no Serasa Você tem um nome no Boa Vista Talvez está lá no POD Não sei Tem esse apontamento E aí você está totalmente fora dos parâmetros que o Santander pede Para aumentar o seu limite Que é, primeiramente, gastar 50% Pagar integral Depois está com o CPF regular E depois tem que estar com o CPF limpo Não dever ninguém na praça Não é dever o Santander, pessoal É não dever ninguém na praça Sabe por quê? Vou falar uma coisa para vocês Eu não sei se você já abriu o seu aplicativo do Santander On Se você for cliente do Banco Santander Eu vou colocar um print para vocês aqui em algum lugar na tela E vocês vão ver que o aplicativo do Santander On Ele consegue identificar Se você teve apontamento nos últimos meses Eu não sei se você já prestar atenção nisso A maioria aqui acredita que já Mas se você for observar Nessa imagem que está aparecendo para vocês Ele consegue te mostrar o apontamento dos últimos meses 3, 4, 5 meses Ele consegue mostrar o apontamento que você tem Então isso pode dificultar e atrapalhar você De ter um aumento de limite Seja no Santander Play Seja no Santander SX Seja no Santander 123 Qualquer um que seja Você vai ter dificuldade para ter aumento de limite Por quê? O Santander é o único aplicativo de banco no Brasil Que tem um programa dentro dele Que ele está devidamente ligado ao sistema de proteção Serasa Que se o teu nome aparecer lá Ele aparece também dentro do aplicativo do Santander On Então ele está capturando tudo Então o que acontece? Se você foi para o Serasa Há dois meses atrás Possa ser que o Santander está esperando você Ultrapassar a margem que eles pedem Que é 90 dias Para poder após 90 dias Reiniciar a nova contabilização De mais 3 meses Para te dar um aumento de limite Você já parou para pensar nisso? Isso aqui você só vê aqui no canal Investicard A gente traz sempre coisas para vocês Que a gente observa muito A gente estuda muito Antes de trazer um vídeo para vocês Então presta bastante atenção Se você for cliente do Santander On E mesmo que não seja cliente do Santander Você tem o Serasa Você tem o Boa Vista E também tem o SPC Que você pode estar consultando o seu nome Para ver se não está lá Em algum tipo de restrição Beleza Iraldo, eu não tenho nenhum tipo de restrição Pago tudo certinho E não estou conseguindo também E aí? Aí nós vamos Nós vamos aqui Para o último quesito Não ter parcelamento de fatura Ou de saldo total De cartões de crédito Nem negociação Refinanciamento de dívidas No Santander Você também tem que fazer isso aí Tem muita gente Tem alguns inscritos Que já me procuraram Com aquela questão de O Santander tem uma pegadinha Quando você vai fazer refinanciamento Você vai Às vezes o aplicativo aponta Que você tem um empréstimo Quando você clica lá Não é empréstimo coisa nenhuma Ele está tentando te refinanciar A dívida do seu cartão de crédito Te vender por três vezes o valor Que você está devendo Eu também Eu não sei se você já prestou atenção Nesse vídeo Mas se você não prestou atenção ainda Eu quero que você assista Esse vídeo aqui Vocês vão entender Do que eu estou falando O Santander disse que você tem um empréstimo Você clica no empréstimo Quando você vai lá Não é empréstimo Ele está querendo que você Refinancie Ou financie A dívida do seu cartão de crédito Que é três vezes o valor Que você está devendo Então não faça isso Porque a partir do momento Que você concordar em fazer isso aí Se você não prestar atenção No que você está fazendo Você vai gerar uma restrição Dentro do Santander E lá mesmo Ele está dizendo que A partir do momento Em que você concordar Com esse refinanciamento O seu limite Pode ser diminuído Até 50% Ou o contrato Na letra miúda Possa ser que eles cortem Todo o seu limite de crédito Então toma cuidado também Com isso aí Para vocês não ter Nenhum tipo de refinanciamento Nenhum tipo de dívida Dívidas essas Que superaram aí O valor Da tua renda Porque também Possa ser Que o sistema Do Banco Santander Não vai deixar você Ter aumento de limite Com medo de você Se endividar Tá bom pessoal Então eu trouxe esse vídeo Aqui para vocês Para tirar dúvidas E para ajudar vocês aí Que são clientes Do Santander E quero desejar Boa sorte E que vocês possam ter aí Os seus tão sonhados Aumento de limite Tá bom Então muito obrigado Por me assistir até aqui Desde já Eu quero pedir para você Se inscrever Deixar aquele like Deixa o teu comentário E até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau